Tu, entretanto, soubeste quando chegaste cá fora que o teu ex-namorado falou de ti. É, sim. Já houve a oportunidade de vocês falarem ou não? Eu já falei com ele. E? Não entendi nada. Nada. Amigo, amigo, amigo. Explica-me, não é? Exato. Mas achas que foi também este embate de ele te ver num programa de televisão, de repente ter percebido se calhar o que é que tinha feito, ou a dele próprio ter olhado para uma Bruna que nunca tinha reparado. Eu acho que é uma mistura de coisas, assim. Ficas feliz que ele tenha também resolvido de alguma forma? O que eu falei para ele foi que... O que é o amor? Ai, o amor é tanta coisa.